Música Providoria Direito Humano no Justiça, a torcer a minha preocupação na recomendação do Parlamento Nacional. Lhe a reunião entre o Presidente do Parlamento Nacional e a Providoria Direito Humano no Justiça, sexta-feira, além da entrega ao relator e provedor Virgil Guterres, nós apresenta-se a minha preocupação na nossa recomendação balão no Parlamento Biletal. Atenção. E depois trocamos a opinião quando vai a situação que a gente apresenta, por exemplo, a preocupação com o INSÁ, a atuação do Timor-Leste, institucionaliza a instituição de proteção das testemunhas. Atenção. 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 para discutir com a sua instituição, a sua proteção, a sua sencira. Eu me informo, nós oficializamos a comunicação no Parlamento, quando há necessidade de ratificar o tratado, para ver o que relaciona com os direitos humanos. E o tratado, quando há direito, é muito forçado. Nós estamos atingindo o Parlamento para ratificar o protocolo opcional contra tortura. Nós estamos atingindo o tratamento de ratificar o protocolo opcional. Isso é muito importante. Além disso, o Provedor Mosh informa para o Parlamento Nacional que precisa ter o Centro de Rehabilitação Juvenil para dar solução para a minoridade de Sira para cometer crime. Nós estamos atingindo o tratamento de ratificar o protocolo opcional contra a tortura. convenção contra a tortura. Nós estamos atingindo o tratamento de ratificar o protocolo opcional. Nós estamos atingindo o protocolo opcional. Nós estamos atingindo o assunto. muito importante no IDNB, urgente. Eu estou atingindo o presidente do Parlamento. Eu estou atingindo a comunicação ao governo. Eu reitero a minha recomendação. Eu estou atingindo o estabelecimento do Centro de Rehabilitação Juvenil. Então, a rota acompanha a situação, o envolvimento de uma jovem em Sira. Isso é crime. Nós estamos atingindo o Tribunal. Isso é uma lei de razão à imputabilidade, a velha julga. Então, a comunidade de Sira é injustiçada. Então, a comunidade de Sira é injustiçada. Nós estamos lá com a família. Nós estamos lá com a família. Nós estamos atingindo a lei para a sanção para a MNB. Nós estamos atingindo a lei. Nós estamos atingindo a minoridade de Sira. Então, a necessidade urgente é estabelecer o Centro de Rehabilitação Juvenil. Nós estamos atingindo o apoio de jovens, menores de Sira. Nós estamos atingindo a confrontação com a lei. Nós estamos atingindo o crime. Então, eu estou atingindo ao presidente do Parlamento. Nós estamos atingindo a discussão. Ou, pelo menos, comunicando ao governo. O governo de Sira é injustiça. O relatório anual entrega é o último junho. Enquanto o relatório conta, o governo de Sira é injustiça. Entrega a ONU e a Fulham Maiu. Equipe Cobertura, GMN.